Aí nesse cara chamava aqui o gordinho pra cantar comigo E aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro O pessoal começou a aplaudir, eu diguei E aí eu fui E sabia que tu dava conta? Cara, aí quando eu peguei aquele microfone Eu tremia, tremia, tremia Quem incentivou, no meu caso, eram os músicos de Serra Talhadense Eu tinha um amizade muito grande Eu tinha uma vergonha imensa de cantar em frente de público Eu tava muito na calçada de casa e tal E Chicão, um amigo meu Que é um cara que eu sempre falo Porque eu sou fã dele demais Aprendi tudo com ele Ele me ensinou algumas notas de violão Que eu ainda não aprendi, né? Não sei, eu não toco Todas as vezes que eu chego em algum local O pessoal pega um violão Aí o Edson O Rafael veio pra tocar o violão hoje Toma aí o violão, Edson Eu não sei um tom, eu não sei nada Mas assim Ele não incentivou Porque, na verdade, a gente foi Eu fui vendo o crescimento dos meus amigos Que estavam lá de frente da calçada cantando Tocando comigo E, por sinal, esse meu amigo Chicão Ele tinha naquela época Tinha um show de calor E aí ele participava e ganhava toda vez E ele dizia Mas essa tu canta mais do que eu E eu ganho todos Se tu for, tu vai ganhar também E eu dizia Bom, nada E até que, um certo dia Na concha acústica de Serra Talhada Que era um ponte magnífico da cidade Eu estava lá E ele começou a tocar estilo Lá vi outro Aí nesse cara Chamava aqui o gordinho Pra cantar comigo E aí eu olhei pra um lado Olhei pro outro E o pessoal começou a aplaudir E eu sabia que tu dava conta Cara, aí quando eu peguei aquele microfone Eu tremia, tremia, tremia E aquele público esperando Aí eu, naquele embromation Naquela letra que eu aprendi, né Aí eu Aí o pessoal Aí eu diga Vamos aquela outra Que era a música da época, né Que era Pô, uma carta E aí vinha Que era o Fred Mercury E aí o Edson Começou praticamente na música Depois desse Que não foi um show do calor Eu digo direto Que eu nunca cantei em basinho, né Nunca fiz show Até por não tocar Eu A banda que eu ia olhar Pelo buracozinho da fechadura Olhando o pessoal ensaiando Que eles batiam a porta E diziam Não pode olhar o ensaio Tal Foi a banda que quando eu fiz Esse trecho da música Estilo Alvinho O cara olhou e disse Bora pra minha banda Pra mim era o Queen Eu digo Vou agora E aí comecei Nas bandas Baile de Serra Talhada Até que Maurício Guitarrista Ex-guitarrista Da Limão com Mel Passou muito tempo Ele já tinha saído De Serra Talhada Há muito tempo Antes de mim E ele cantava Ele tocava na banda Geniais de Origuri Que era uma banda de baile Famosíssima E aí saíram os dois cantores Você tem ideia Era como se tivesse saído Naquela época De uma banda O Xande e o Wesley Saiu da banda E deixou aquele espaço Buraco E aí ele Edson É a tua vez de vir Eu digo Substituir esses caras Vem E aí eu fui pra banda Geniais Através do Maurício E aí comecei A expandir É aquela coisa assim Que você tem um Você tem um talento Todo mundo sabe Que você tem um talento Mas você próprio Não sabe disso Ainda hoje eu vivo isso A maior esposa Que diz Tu não sabe o tamanho Do nome que tu tem Eu acho que é pela simplicidade Pela humildade Com você Mas isso é bom Áudios e baixos Já passou Já sabe o que é a dor Já sabe o que é o auge Já passou as dificuldades Então Pra tudo que acontece na vida A gente tem que ter aquele pé no chão Principalmente quando Você pensa em Querer subir Em alguma forma Você se lembra Do conselho de Silvão Descer lá atrás E aí E aí Obrigado.